A chave és tu, para todas as fechaduras, de todas as portas, para todos os cadeados que surgirem no teu caminho. A chave és tu, para o que está fechado, retido, para soltar o que está aprisionado, sem grandes truques, para grandes soluções. A chave és, e será sempre, tu. Roda para encerrar o que já não merece ter continuidade e usa para solucionar o que te parecer um problema. Copia para teres reservas, cria cópias de segurança. A chave és tu, para todos os enigmas, para todos os desafios, para tudo aquilo que te inquieta. És chave estrela, chave mestra. Não procures a chave fora, olha para dentro. Cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem a sua própria chave e a dos outros nada resolve. Clarice, do Spectre. Clarice, do Spectre.